Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui novamente para falar sobre perucas. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de como eu faço para cuidar das minhas perucas, a forma com que eu penteio, guardo, enfim, dicas para você saber como guardar as suas perucas, conservá-las por muito mais tempo, tá? Então, essas perucas importadas, elas já vêm... Se você não viu o vídeo, eu fiz um vídeo mostrando todas as minhas perucas. Eu vou deixar o link aqui pelo vídeo para vocês verem quais as perucas que são importadas que eu estou falando e quais são as nacionais que são da perucas Estoril, tá? Essas perucas importadas, tipo essa que eu estou usando, eu comprei lá no Ebay e elas vêm com essa redinha, tá? Elas vêm com essa redinha aqui, que protege elas para você poder guardar. Então, como eu guardo? Eu vou pegar uma aqui para vocês verem. Então, ela está em volta dessa redinha. Vou tirar ela aqui. E vou puxar ela aqui para baixo. Então, o que eu faço? Sempre, gente, sempre, sempre, sempre. Usou a peruca, você vai pentear toda a peruca. Tá de conta que eu acabei de tirar da cabeça. Então, você vai pentear a peruca e vai para antes de guardar. Por quê? Para não guardar ela embaraçada e você fazer nó e quebrar todo o cabelo da peruca. Então, é importante, toda vez que você usar, você penteia para antes de guardar. Então, essa daqui eu acabei de provar ela para mostrar para vocês e não tinha penteado justamente para mostrar para vocês que é possível, sim, pentear o cabelo. Eu recebi uma dica da peruca Estoril, lá da loja, que é assim. Para você hidratar a peruca, para você desembaraçar, quando você está fazendo um tratamento nela, para você poder colocar a peruca, nesse caso não, porque ela está certinha, né? Ela já é ondulada, assim, naturalmente. Mas, assim, aquelas... Deixa eu até pegar uma aqui para mostrar para vocês e fazer demonstração. Por exemplo, essa daqui, ó. Vem assim, peruca Estoril, né? Aí, essas daqui, como eu faço? Ela, ó, tá vendo que ela tá certinha dentro do saco? Ela já tá penteadinha e guardadinha, tá? Tá vendo? Ela tá bem, bem certinha. Como que eu faço para fazer isso? Eu pego... Desenrolo ela para usar. Coloco a mão por dentro da peruca aqui. Coloco bem no meio e vou pentear todinha ela antes de colocar na minha cabeça, tá? Vou desembaraçar. E eu coloco. Vamos supor que eu queira usar ela para fazer um vídeo. Aí... E ela tá embaraçada. Água com creme de cabelo, para pentear, creme para pentear. Sem medo, gente. Não tem problema. Ele é sintético. Você molha. E você vai hidratar. E vai facilitar muito mais para alisar o cabelo. Para daqui a pouco vai desamassar. Você fica penteando, penteando, penteando ela. Ela fica super bonita e pronta para usar, tá? Não guarde ela molhada, tá, gente? Deixa ela secar. Agora que eu molhei, eu deixo ela secando, tá? Antes de guardar. Mas vamos supor que ela já estivesse seca, tá? Então, como que eu faço para guardar? Eu pego toda a extensão do cabelo, junto e enrolo. E guardo aqui para dentro. Então, ela fica toda arrumadinha. E os fios não vão ficar tudo aquela... Tipo o fio de boneca, que fica tudo arrepiado. Então, ela fica guardadinha aqui, assim. Aí você vai e volta para o saquinho e guarda onde você costuma guardar. Uma outra dica legal para tirar esse brilho de peruca para você usar. Usa talco, tá? Você pode passar o talco, aí ela vai ficar um cabelo opaco. Aí fica com mais jeito de cabelo mesmo. Que nem esse aqui, o peruque é importada, tá vendo? Ela não tem tanto esse brilho artificial como tem essa daqui que é de fio nacional, que é da Estoril. Essa daqui é importada. Eu comprei no Ebay. Depois eu posso até deixar lá no blog, certinho, a loja que eu comprei, tá? Então, as perucas da Perucas Estoril vem com essa etiqueta aqui, ó. De Perucas Estoril. E que mais? Então, eu guardo elas assim, todas bonitinhas, e coloco dentro do saco normal, assim. Só que como eu molhei ela, eu não vou guardar, senão ela vai embolorar, vai ficar fedida, aquele cheiro de cachorro molhado. Então, não é legal, né? Depois você vai colocar isso na sua cabeça. Então, sempre, gente, usou. Nem que for pra experimentar a peruca, você deve pentear sempre. O segredo pra ela não embaraçar, não ficar feia. Olha, gente, essas perucas aqui eu tenho há muito tempo. Muito tempo mesmo. Essas aqui nem tanto, porque foi, comprei esse ano. Que é as importadas. Mas essas daqui, da Perucas Estoril, como não fico usando sempre, então eu uso, né, pro personagem. E automaticamente eu uso já penteio elas e guardo, tá? Então, se você quiser um cabelo mais lisinho, assim, já me falaram pra pegar o cabelo e colocar na coisa de passar roupa. Pra colocar um pano em cima e passar. Mas eu cheguei a comentar com eles lá na Estoril, eles falam que é perigoso, pode até dar certo. Eu nunca fiz. Pode até dar certo de ficar lá lisa, mas com mais rapidez, né, pra você usar. Porém, você corre o risco de queimar. Porque como é um fio sintético, ele derrete, né? Então, não é aconselhável. Porém, é possível fazer. Uma outra coisa que eu já fiz e que deu certo, é você pegar a peruca e molhar na água bem quente. Sabe quando ela tá com aquelas bolinhas? Aí você pega ela, mergulha só assim, né, na água bem quente. Depois de você ter lavado ela direitinho, quando você joga o shampoo e tal, aí você enxágua ela nessa direção, assim. Não é pra esfregar, assim, ao ponto de que nem cabelo da gente, assim, né, pra embaraçar. Joga o shampoo só pra tirar aquele monte de resíduo que tem, joga creme. Aí você mergulha na água bem quente, ao ponto de querer, tipo, parece que derreter. Você coloca na água, aí você vem com a escova e fica penteando, penteando, penteando e vai, põe no varal, deixa secar. A única que eu fiz isto foi a preta longa, tipo, igual a essa daqui, só que preta. As outras eu não fiz, mas eu tô querendo ver se eu consigo fazer um vídeo pra vocês, se vocês se interessarem, né, lógico. Dependendo da quantidade de pedidos, eu posso fazer essa experiência com vocês de molhar a peruca pra poder tirar o frizz e ficar ela lisinha, tá? Aí já é um processo mais demorado que aí tem que fazer um vídeo à parte sobre isso, tá bom? Então, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiser que eu responda pra vocês sobre peruca, mas é isso. Então, você encontra as perucas que eu uso, a maioria são da Perucas Estoril, o link da loja tá aqui embaixo. Se você quiser adquirir com desconto, você tem que entrar no site, escolher a peruca e mandar um e-mail pra Suzy pedindo o orçamento das perucas que você quer e informar que você me assiste pra poder garantir o seu desconto, tá bom? Não adianta comprar lá no site que você não vai conseguir o desconto por lá. E as perucas é a base de encomenda. Eles não demoram pra entregar, é uma semana pra entregar, é muito rapidinho. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo super com glitter pra vocês e obrigada por me assistirem, tá bom? Um beijo grande, um beijo com glitter, tchau! E aí E aí E aí Obrigado.